Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje tem React. Eu sei que vocês gostam de React, não vem disfarçando, eu sei que você tá olhando assim pro lado, fingindo, eu não tenho nada a ver com isso não. Eu sei que você gosta de um React, então agora eu estou dando ao povo o que o povo quer React, que também é um conteúdo fácil de gravar, tá gente? Eu admito. Então hoje a gente vai fazer um React de dois vídeos de Resident Evil 4 em VR, que foi anunciado no último Showcase de Resident Evil no dia 15 de abril. A gente fez a cobertura do Showcase, do segundo Showcase de Resident Evil. Eu vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário fixado e nos cards também. Pelo menos em um dos lugares vai estar, tá gente? Eu prometo que tá uma correria do caramba, mas eu prometo que pelo menos em um dos lugares vai estar, tá bom? Então ó, já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Gente, estamos chegando aos 100 mil inscritos, então me dá essa força. Aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, porque me ajuda muito, custa zero reais, você vai me deixar muito feliz. E compartilha o nosso vídeo com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, esse vídeo ele é o anúncio oficial, né, do Resident Evil 4 pro Oculus, que é uma tecnologia em VR. E a gente vai dar uma olhada nesse primeiro vídeo. Então, vamos ver aqui este anúncio, né, depois do anúncio do Showcase. Esse vídeo saiu ontem, tá? Então eu vou colocar aqui pra vocês, pra gente assistir juntos. Ela vai fazer uma introdução em inglês primeiro, falando que vai lançar o 4 pro Oculus, piriri, pororó, né? E aí depois vai mostrar algumas ceninhas também do Resident Evil 4 em VR. Vamos lá. Gente, eu acho muito esquisito essa mão flutuando no VR. Eu acho muito estranho. Eu joguei pouco VR na minha vida, porque eu me sinto muito mal com o VR, eu não sou o público-alvo. Então eu acho muito estranho essa mãozinha voando. Deixa eu pôr de novo a cena aqui, só pra gente ver. É uma versão pré-alpha, né? Já tô tonta, já. Ih, primeira pessoa não é Resident Evil não, hein? Um salve pra Hillman, um grupo do Facebook maravilhoso. E tem esse outro vídeo também, que tá postado no canal da IGN, mas também é um gameplay, né? Um gameplay aí do Resident Evil 4 em VR. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Bora, vamos assistir. É o mesmo apresentador. Ela falou que a diferença em jogar no console e jogar no VR é a perspectiva em primeira pessoa. Vai te dar uma oportunidade de interagir com esse mundo de outra perspectiva, de outra forma. Sabe uma coisa que me incomoda muito também? É assistir também alguém jogando em VR, porque treme muito, né? Parece que a pessoa tá assim, ó. Desculpa, gente. Parece que a pessoa tá assim. Ó, o inventário em VR. Eu acho que seria legal, sei lá, se fosse lá, o Mercenaries em VR. Sei lá, eu não sou público-alvo. Falar sobre o sistema de movimento. Com a faca. Com a faca. Pra não usar o analógico pra se movimentar. Aí dá pra você apertar o botão pra ir correndo. Isso tem também no Deracine. Não sei como se fala o nome. Deracine ou Deracine, que também é um jogo em VR. Gente, que susto. Eu achei que ela tava tipo Chaves fingindo que tava sentada num caixote. Agora que eu vi que ela tava sentada num banquinho. Ela falou, nossa. É, Resident Evil 4 saiu há 16 anos. Eu tô chocada que a Capcom guardou as texturas até hoje. E eles vão fazer updates nas texturas. Eles já estão trabalhando nesse título há dois anos. Eles querem deixar a experiência tanto nostálgica quanto uma experiência inédita também. O que é que não tá balançando tanto? A câmera da pessoa fica assim. Não é aquele trecho da Ashley. Ah, você salva na máquina em... Tem até animação salvando na máquina. Legal! Isso é legal. Pena que eu não vou jogar. Eles alteraram, né? A animação dos personagens pro... Pro jogo. Ela falou, se você é fã do survival horror como eu, você provavelmente vai jogar. Olha, eu não vou jogar porque eu não sou público-alvo. Passo mal. E aí, falou aqui, ele... O jogo, ele acaba sendo mais assustador por causa do sistema de áudio, né? E da imersão. Então, você vai querer ouvir de onde vem uma voz, um barulho de um corvo voando, por exemplo. Aí você vai ter que virar. Realmente, de imersão, a primeira pessoa pra terror é... É a que dá mais medo mesmo. Pegando o tesouro e o barulho. Eu não vou conseguir sair do lugar. Não ia conseguir sair do lugar. Ela fala que a fama, a grande fama, também é por causa das cinematics, né? Das cutscenes. A experiência é totalmente diferente de você se ver cara a cara com o boss. Eu não ia conseguir sair do lugar. E aí, gente? O que vocês acharam dessa nova perspectiva do Resident Evil 4? Como eu disse no showcase, eu achei muito estranho, eu fico muito surpresa da Capcom ter guardado todas essas texturas aí de Resident Evil 4 de 16 anos. Porque, por exemplo, se a gente for jogar hoje a versão de PS4 e for jogar o Separate Ways, a gente vai ver que as cutscenes são no mesmo padrão de qualidade do Resident Evil 4 no PS2. Então, muito me espanta a Capcom ter guardado, mas enfim, Resident Evil 4 é a galinha dos ovos de ouro aí, né? É a coitada da vaquinha que já tá até ressecada já de tanto que a Capcom aperta essas tetinhas, né? Enfim, comenta aí embaixo se você vai jogar o Resident Evil 4 em VR. Eu não vou jogar porque eu passo mal, eu não sou público-alvo de VR. Eu já fico meio desnorteada com primeira pessoa, né? Eu não deixo de jogar pra ser primeira pessoa, mas eu fico meio meio biruta ali, né? Eu fico meio perdida. Então, eu não vou jogar, mas comenta aqui embaixo se você tá empolgado pra jogar o Resident Evil 4 em VR. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!